Meus bombones! Coisas lindas do meu coração! Então, pessoal, eu posso ir para a casa de qualquer cafetina? Posso buscar qualquer cafetina para ir para casa dela, para viver aí? Qual é a resposta? Não! Não, você não pode ir para casa de qualquer cafetina, né, gente? Foi babado, babado, né? Elas têm, cada uma tem as suas regras que elas impõem, né? Que regras são essas, Estrela? Pessoal, mas menina, coitada, eu não recomendo isso para elas, tadinhas, né? Não recomendo isso para ninguém, para ninguém, na verdade, né? Gente, tem casa de cafetina, aquela coisa, né? Tem casa de cafetina que tem as mais finas, as que realmente são bem amaposadas, aquelas que realmente, incluso, tem até a passabilidade, são as finas, né? Que ganha muito dinheiro, que pode ganhar muito dinheiro, dá muito dinheiro, né? Tem a casa das mais bagaceiras, né? Quando eu falo bagaceiras, são as ladronas e essas que roubam, né, gente? Essas são as bagaceiras, tá? Em nenhum momento é por, é baboso, não, 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 não. Mas é como tem umas que, incluso, fala a você, não tem um estereotipo para entrar na minha casa, não. Elas são assim, gente, elas são, elas são tremendas, são horríveis, são horríveis, né? Então, para você, desde logo, entrar em determinada casa, se você ver uma casa de cafetina cheia, de meninas muito bonita, muito senhoritas e muito bem elegante, tudo, cuidado, ali você não entrar, não, dependendo de como você é. Se você, agora, é uma senhorita bem elegante, incluso, tem até a passabilidade de tudo e tem cacife, você entra lá, você entra. Agora, se não, você não entra, você vai ter que entrar na casa das bagaceiras, né? As que estão as bagaceiras, as que fazem atrocidade, né? Então, é muito seleto, né? Esse meio delas, mas não deixa de ser um mundinho de bandidagem, né? Porque tá tudo, vamos, horroroso, né? Bandidagem porque eu falo das multas que elas aplicam, das ruindades que elas fazem, né? Tem umas que bate, tem umas que mata, tem umas que faz atrocidade, né? Não é que era só daquela, não é somente que era naquela época, não, né? Eu acho que ainda continua acontecendo essas coisas assim, né? Mas hoje é mais denunciável, né? Antes não. Antes as meninas tinham que ficar caladas. O pior é aqui, né? O pior é aqui, porque aqui se você não tem documento, você vai fazer o quê, né? Antes, né? Hoje eu acho que tá tudo diferente, né? Hoje até mesmo sem documento, se você denuncia e tudo isso, eles tinham até documento, né? Por você colaborar, né? Caso da Roberta e de Algumas, né? Que fizeram, né? Que desmantelam quadrilhas inteiras, né? Babado, né, gente? Mas a casa de, por exemplo, a casa, por exemplo, a casa, por exemplo, a casa se olhia escala, só entrava quem ela bater seu olho e falava, você na minha casa entra. Ela batia o olho assim, ela primeiro te olhava de cima Cima, abaixo, cima, abaixo, não. Você não é o estereotipo pra entrar dentro da minha casa, né? Quer dizer, você não vai ganhar dinheiro, eu não vou poder arrancar teu fígado fora. Era bem assim, né? Primeiro ela analisava, quando ela via que a menina era muito bonita, muito bonita, aí na cabeça dela já maquinava coisas, aí só vou arrancar até os rins dela. Eu vou cobrar, eu vou cobrar até a alma dela quando ela tiver dormindo. Babado, gente, aquela mulher era um diabo, né? Essa mulher. Mas, e muitas delas, hein, são diabólicas, tá? Muito diabólicas. E cada casa tem a sua hierarquia, né? Tem umas que proíbe, desde logo, você, por exemplo, roubar cliente, né? Por que será, né? Bom, naquela época, como eu falei, da sua escala, né? Tava conchado com a polícia, né? Se não rouba os clientes, a casa pode ficar. Agora, se rouba os clientes e a casa, a gente vai fechar tua casa. Então, fez um conchado aí, né? Mas tem umas outras que permite tudo, né? E essas são as típicas bagaceiras, né? Essas que permite tudo, permite que as outras roubam o cliente, que as outras assaltam o cliente, que as outras dá a elsa daqui, dá a elsa dali, que as outras abrem a cara da outra, que a outra já rasga a outra, que a outra mata a outra. Essas são as casas das típicas bagaceiras, né? Aquelas monas bem... O ó mesmo, o ó, né? O ó do forró-bodó. E pra uma menina entrar dentro da casa de uma cafetina, ela vai ser como pré-selecionada pela própria cafetina. Se a cafetina dizer que não, você vai ter que buscar outra casa. Quer dizer, não é que você vai de cabeça naquela casa e ela vai te aceitar, dependendo, né? É como eu falei, se é uma casa cheia de bagaceiras, né? Que faz só atrocidade, nossa, você entra e ninguém nem te pede nada. Só seu nome. Agora, se é uma mais seleta, não, né? Mas, gente, é tudo, tudo a mesma porcaria, né? Se você for analisar no fundo, não deixa de ser tudo a mesma porcaria, né? E essa é a verdade, né? Mas é um mundinho que eu não aconselho pra nenhuma menina entrar. Eu aconselho de verdade, tá? Eu nunca tive na casa de uma cafetina. Visitei. Visitei a casa da Caetana. Caetana que hoje, não vou brindar ali, né? Que não deixa de ser uma cafetina. Era cafetina. Sempre fui cafetina. Todas elas, né? Todas elas, todas elas. Todas. Não teve nenhuma que não foi cafetina. Todas foram. É uma muta. Então, eu visitei a casa da Caetana. Visitei outras casas também, né? Junto com a Roberta, a casa da Terta e muitas outras. Mesmo cafetina, né? Mas a Roberta, ela eram amigas, assim, amigas com distância, né? Porque a Roberta, ela nunca ficou em casa de cafetina também, não, né? Agora, a minha amiga Carla, assim, a minha amiga Carla ficou na casa da Caetana. Que a Caetana, antes, antes, antes de ter essa casa de... Não é de repouso. Como chama a casa da Caetana? Da Brinda Lee? Casa de Apoio, né? É isso, né? Que fala no Brasil. Antes dela ter essa casa de apoio, a Brenda Lee, ela tinha uma outra casa, antes de virar a casa de apoio, né? Era uma casa de cafetinagem, né? Que ela tinha lá na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Ela tinha. E foi lá que a minha amiga Carla viveu, né? Durante uma temporada antes de ir pra Paris. Embora pra Paris, né? Mas, claro, a Carla foi com um dinheirinho pra resguardar, pra pagar de momento, né? A entrada e tudo, né? Porque ela trabalhou na Folha durante um determinado tempo, bastantes anos aí na Folha de São Paulo. E ela antes tinha barba, tinha tudo. A minha amiga Carla. E ela fez a redesignação e tudo, em Marrocos e tudo isso. Mas ela foi com o dinheirinho dela guardado da Folha, tudo, pra poder se bancar dentro da casa da Caetana, né? Porque antes a casa de cafetinagem da Caetana era lá na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Isso eu lembro perfeitamente, né? E é isso, meus bombones. Entrar na casa de uma cafetina não aconselho nenhuma menina, mas tem uma espécie de seletividade, tá? Nem todas as casas de cafetina são iguais. É como eu falei. Há umas mais bagaceiras, que só tem bagaceiras. Há outras mais formalitas e tudo. Mas não deixam também viver aí determinada persuasão e tudo. E se multas, multas, todas têm. Todas têm multa. Isso é inevitável, né? Mas aquela coisa, tem umas mais refinadas, tem outras mais bagaceiras, tem outras realmente mais ralé, ralé, ralé. E tem outras que parecem mais esconderijo do que casa de cafetina. Tem umas que realmente parecem esconderijo, né? Esconderijo de bandidos. Horroroso aquilo, né? Eu vi algumas quantas, mas não tive nem coragem de entrar. Deus me livre e guarde, né? E eu era adolescente, hein, gente? Adolescente, hein? Pra vocês verem. Babado. Mas é isso, meus amores. Com esse vídeo, eu quero trazer informação, incluso, de que cada casa de cafetina tem uma hierarquia, tá? Não é uma igual a outra, não. São todas diferentes, distintas. Que é tudo a mesma possíliga. Tudo a mesma njórdiga. Sim. É tudo a mesma njórdiga. Tudo a mesma possíliga. 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 Não é uma possíliga. Sim. Tudo a mesma possíliga. Mas, tem aquela diferença, né? De a mais fina, hum, 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 aquela coisa, né? Mas, nenhuma presta. Na verdade, que nenhuma presta, tá? E isso, nesse vídeo, eu quero dizer e deixar bastante claro que cada casa de cafetina é diferente. Nenhuma é parecida com a outra, não, tá, gente? É como eu já, incluso, citei em muitos vídeos, tá? A casa dessa era uma coisa, a casa da outra era uma coisa. A casa da Caetana, por exemplo, era uma coisa. A casa de Diana era outra. A casa da Sônia das Próteses, outra. A casa da André de Maia, outra. Eu acho que era tudo diferente. Tudo diferente. Nenhuma tinha a mesma hierarquia que a outra, tá? Nenhuma. A casa da Eliana Thompson era uma coisa. A casa da outra era uma coisa. Da outra era uma coisa. Da outra era uma coisa. E era assim. E assim por diante, né, gente? Tá, meus bombones? E é isso. Casas de cafetinas, nenhuma é igual a outra. São todas diferentes e distintas, tá? Beijo. Cheiro. Fique com Deus e já venho com outro vídeo. Mua!